Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui tá falando aqui o Leonardo Carvalho. Vim trazer uma dica hoje, cara, bem legal pra você. Se você tá começando hoje, tá enfrentando dificuldade, essa dica aqui pode te ajudar muito. Se você tem experiência, também. Existem três formas hoje de você conseguir fazer venda, tá? As duas principais que todo mundo sabe, eu vou revelar a terceira aqui. Primeira, tráfego orgânico. Funciona. Eu fando com tráfego orgânico, cara, e é bem legal, tá? Só que se demora um pouquinho, você tem que posicionar a página, você tem que criar autoridade e tudo mais. Ok. Segunda, tráfego pago. Facebook Ads, Google Ads. Funciona também, é bem legal, mas você tem que fazer investimento. Funciona, funciona bem. O terceiro que eu descobri agora, olha só que legal. E eu vou deixar uma dica agora, cara, pega essa dica assim, cara, e aplica isso. Toda vez que você se afiliar a algum produto, entra no grupo, tá? Entra no grupo lá de afiliados e tal, porque você vai ter contato direto com o produtor e você vai ter contato com outros produtores, com outros afiliados que estão vendendo, tá? Então, assim, tinha um produto que eu vendia 4 por semana, 5 por semana, às vezes eu vendia 2 por dia, dependendo, né? Eventualmente, o cara vendia 15, 20, 30, dependendo do dia. Porque o cara, uma vez que foi no direct com ele, que foi trocar ideia, aí o cara falou, cara, eu trabalho com influenciadores. Aí o cara me deu umas dicas ali e tal, mas assim, mas eu fiquei meio perdido, né? Isso já tem uns dois meses. Procurei informação, mas eu não sabia como começar, como entrar. Aí, essa semana, eu descobri um produto, que é um produto que é um curso que te ensina justamente a trabalhar com influenciadores, né? Ou seja, como é que você consegue trabalhar com influenciadores pra poder vender? Ou seja, como encontrar influenciadores, como fazer parceria com influenciadores, como você conseguir influenciadores pra você ter uma margem, sim, ou pagando pouco, né? E tendo um retorno grande. Mas como é que funciona isso? Deixa eu te explicar. Tem várias vantagens. Primeira grande vantagem. Você, quando trabalha com alguns nichos, o Facebook Ads não deixa você anunciar. Por quê? Porque são considerados nichos que a cópia é excessiva, né? Pode estar sugerindo que não é verdade. Ou seja, produtos pro suplemento, produtos de sexualidade, produtos de nicotina, produtos de cabelo, tem uma série de produtos de saúde, alguns cursos, né? Qualquer curso que a promessa seja muito forte, o Facebook vai lá te bloqueia. Com influenciador, você não vai ter isso. Por quê? Porque o influenciador vai estar usando já a audiência dele. Essa é a segunda grande vantagem. Ele já tem uma audiência. Então, se você souber escolher, você não vai precisar construir uma audiência. Você já tem uma audiência naquele nicho. Basta você encontrar um influenciador que é específico daquele nicho. Então, você escolhe o teu produto, depois você vai buscar um influenciador naquele segmento. Terceira grande vantagem. Cara, se você é tímido e não gosta de aparecer, eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui, eu estou botando a cara. Inclusive, deixa um like aí, porque não custa nada, tá? Deixa um like aí se está gostando dessa informação, para me dar uma força para poder alcançar mais pessoas. Então, se você está começando agora e tem vergonha de aparecer, cara, um influenciador pode te ajudar a alcançar pessoas que você ainda não tem, e botando a cara já que eles já botam e você não precisa aparecer. Você vai ter a vantagem de poder entrar em nichos de repente que você não entraria, porque não abrange aí a tua audiência, né? Se você já tem uma audiência, e você também não se expõe tanto dependendo do produto, entendeu? A pessoa, você pode, enfim, fazer uma parceria que a pessoa... Ah, uma pessoa tem um lixo, só fala de cabelo. Então, você pega um produto de cabelo que, de repente, você não conseguiria anunciar no Facebook, você faz a parceria com ela e caiu, ok. Tá, ok, adorei, achei, porra, top isso, mas como é que eu faço? Então, e o que eu fiz, cara? Como eu tentei durante dois meses aí estudar sobre o assunto e não encontrei muita informação, porque é uma coisa bem nova, bem fechada, e ó, te dá a dica, quem chega primeiro é beber água limpa, tá? Então, por isso que é uma coisa bem interessante. Esse curso veio, assim, de uma forma bem acalhada. Eu vou deixar o link da página aqui embaixo, tá? É o Superstar. O criador do curso é o Fernando Nogueira. Ele já trabalha na Monetize como top filiado, tá? E como top produtor, já vendeu mais de 5 milhões, tá? Em comissões na Monetize, entre outras plataformas. Qual é a grande vantagem? Se você já trabalha há algum tempo, você trabalha com tráfico pago, você já deve ter tomado um bloqueio, provavelmente, tá? Então, assim, imagina você bota um dinheiro, você bota, cria um anúncio, cria um criativo, faz tudo certinho, só que é considerado ali, né, um produto com uma promessa forte demais, ou então um nicho, de repente, que come capsulados, suplementos, que o Facebook não aceita trabalhar, então você acaba que você perde oportunidade de venda. O próprio Fernando conta que ele começou a mexer nesse segmento, porque ele vendia pra caramba já, né, 85 mil de valor de venda, tomou um bloqueio, no dia seguinte ele vendeu 750 reais, ou seja, ele era totalmente dependente do Facebook. E lembrando que no Facebook você também tem que investir, mesma coisa que você acaba investindo com o influenciador. Então, pra evitar isso, ele foi desenvolvendo outras estratégias, pra não depender aqui do tio Zuc, né? Você pode escolher, fazer uma busca, né, tem a ferramenta Hubble aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então vamos aqui no buscador Hubble, que vem junto com a ferramenta, tá? E você vai onde você vai buscar os influenciadores, você pode fazer pesquisas, nichos. Tem um negócio muito legal aqui, ó, por exemplo, é um banco de imagens gratuito. Ó que legal. Cara, tem um banco de imagens aí que eu nem sabia que tinha, com cada imagem topzona aqui, tá? Então, sim, algo a mais que você tem na ferramenta aí que eu nem sabia. Então vamos fazer uma pesquisa de influenciadores aqui? Então vamos fazer uma busca aqui no YouTube, vamos botar calvície, tá? Que eu sei que é um nicho que o Face bloqueia. Botei aqui a quantidade de inscritos, 5 mil mínimo. A quantidade mínima de vídeos, 10 mil. A quantidade mínima de visualizações, 10 mil também. Então a gente tem aqui, a gente achou algumas pessoas aqui, tá? Você tem que ter a sagacidade de encontrar pessoas, de repente, que não fazem o que você faz. Então você já tem um influenciador aqui que tem 1 milhão de visualizações, tem 8 mil inscritos e 178 vídeos. De repente é uma pessoa acessível. Você vai ter aqui algumas estatísticas, né? Algumas informações a mais. Pesquisar e você pode favoritar ele. Vou favoritar aqui. Então ele já está favoritado dentro do nicho específico, que é o nicho que eu gostaria de, de repente, vender um produto. Tá? Estou estando um produto aqui, gente, mas tem fitness, tem muita coisa. Você tem a ferramenta que você pode fazer a busca e encontrar aqui, influenciadores. Você pode ter influenciadores top de milhões ou pode ter influenciadores de 10 mil, 20 mil seguidores. Você consegue ter uma negociação melhor e você já alcança uma audiência, tá? Então você escolhe o produto, escolhe o nicho. A partir do nicho, você vai escolher o influenciador, tá? Ou vice-versa, dependendo se você já tem uma parceria com o influenciador. E aí você vai conseguir multiplicar o resultado. Tem aqui o depoimento das pessoas que conseguiram ter resultado. Tá? E deixa eu mostrar aqui a ferramenta. Você tem a parte de introdução aqui que é bem legal, que é o seguinte. Muita gente compra curso e o curso, ele já começa de nível avançado e a pessoa tem dificuldade. O que é que é legal desse curso? Ele já tem um módulo de nivelamento ali pra ele falar de mindset, que é totalmente necessário você ter um mindset. Porque se você acha difícil vender, você não vai vender nunca. Você não vai conseguir vender porque a tua mente está te bloqueando. Você tem aqui a parte de mercado de afiliados, pra quem não sabe nada, pra quem está começando do zero. Tem a sexta vantagem que ele tem alguns produtos que são ocultos. Ou seja, o que é isso? São produtos que poucas pessoas trabalham. Então, assim, quando você chega pra vender um produto que muita gente trabalha, você vai disputar mais espaço ali na SEO ou até na própria ferramenta de tráfico pago. Quando você trabalha com produtos ocultos, a sua chance de ter exclusividade e alcançar mais pessoas é maior. Então, também tem esses produtos. Isso não quer dizer que seja uma pirâmide, como o pessoal adora falar, que só tem que vender os produtos dele. Não, pelo contrário, ele te dá essa opção. Mas assim, na Monetize tem mais de 100 mil produtos. Na Hotmart também. Na Edu tem mais uma infinidade. Tem outras plataformas. E tem uma plataforma aqui nova, que eu não conhecia, que é a Evipes também, que você pode se cadastrar pra ter acesso a esses produtos. Então, você tem aqui a parte da... Como você vai escolher o produto influenciador, que é fundamental, né? Pra você escolher o produto associado ao influenciador, por questões de nicho. Você tem aqui a abordagem, a negociação. Porque se você falar muito, se você entregar muito ouro também pro influenciador, ele já tem a audiência, ele tem o canal, ele tem tudo. Cara, o cara vai fazer sozinho e vai te deixar a Bernadinhos. Então, o que é o ideal? É você ter uma estratégia de abordagem, então ele te dá todos os scripts aqui, que te dá todo o bizu pra você poder, assim, não dar bobeira de entregar o ouro e a pessoa começa a vender pra caramba no canal dela e você, pô, entendeu? Você perde a negociação. Então, o que é o normal que eles falam aqui? Você investe R$100, R$150, R$200, faz uma negociação com ele, sempre dá uma reduzida, sempre chora um preço. O influenciador tá acostumado só a ganhar dinheiro pelo AdSense. Então, se você oferece R$200, às vezes é mais do que ele ganha pelo AdSense, entendeu? E você consegue, com o vídeo dele, alcançar e vender, sei lá, R$5.000, R$6.000. Ele dá um exemplo aqui. Aí ele tá mostrando na prática como é que ele fez. São vários nichos, tá, gente? Você pode usar isso aí pra curso digital, pra produto físico também, tá? Você não precisa ficar preso em nenhum nicho, não, tá? Então, por exemplo, ele cobrou R$200 da pessoa aqui pra fazer a influência. Pelo jeito aqui, pela imagem, dá pra entender que provavelmente é um produto do nicho adulto, mas ok, mas você pode trabalhar com outros nichos, tá? E você fez o investimento aqui de R$150 e voltou a R$6.900. Ou seja, ela postou um vídeo aqui, a pessoa postou um vídeo e teve um retorno aí de quase R$7.000, R$417 vendas. Imagina você ter vários vídeos espalhados desse aí, onde você não bota a cara, você não precisa aparecer, você tá com os vídeos vendendo, ou seja, com uma audiência já específica pra aquele produto. Se você aprender a fazer isso, gente, isso é muito interessante, tá? Então, eu tô compartilhando aqui, deixa um like aí pra dar moral, tá? Não custa nada, o dedo não vai cair, tá? Essa informação é uma informação que eu considero, assim, bem estratégica. Tem outras ferramentas ali que ele mostra. A Evipes que eu tava falando. Essa plataforma aqui, tá? Uma plataforma nova, eu também não conhecia. Me cadastrei lá, não fiz nenhuma venda ainda, tá? Tô começando essa semana. Então, eu tô entrando aqui na Monetize pra mostrar o meu resultado, né? Eu não vendo na Evipes ainda, é a primeira vez que me cadastrei essa semana, mas na Monetize já vendo com consistência, tá? Deixa eu fechar aqui, tô dando refresh só pra pessoal ver aí que... Que a página tá carregando agora, que não tem nada. O pessoal adora falar que... Que é treta. Ó, tá lá. R$536,43 hoje. Hoje é dia... Cadê o dia aqui? Dia 28 de sete de 2020, tá? Tô gravando esse vídeo. Não sei quando é que você vai tá vendo. Já tá no finalzinho do mês. Esse mês eu fiz R$10.593, tá? No mês anterior eu fiz R$5.900, ou seja, tive uma crescima aí de quase R$5.000. E não fechou o mês ainda, tá? Ou seja, buscando sempre novas estratégias e... E masterizando as estratégias que eu já uso. Eu acho que vale a pena você buscar novas estratégias. E lembrando que a plataforma aqui na Monetize, você tem aí mais de 100 mil produtos entre físicos e digitais. Por isso que eu sugeri de Calvície. Digamos que tem um produto pra... uma pílula, um encapsulado pra acabar com a Calvície. Então por que não fechar uma parceria, tá? Gente, tô falando de Calvície, mas pode ser suplemento, pode ser fitness, pode ser... Diversos outros produtos, diversos outros nichos, tá? Entre cursos digitais e produtos digitais. Tá bom? Vamos voltar lá. Então a ferramenta te ajuda a encontrar, a fazer análise de métrica. Existe uma metodologia pra você conseguir abordar essas pessoas, né? Pra eles de forma a ter sucesso. Lógico que você não vai abordar um e vai ter sucesso, você vai ter que fazer uma filtragem. Tem pessoas que não vão aceitar, tem pessoas que vão querer cobrar muito, tem pessoas que vão... Que vão ser mais flexíveis. Então assim, ele te passa toda essa métrica. Pode ser que o início, pra você encontrar a pessoa certa, demore um pouquinho e a ferramenta vai te ajudar com isso. Mas tem a vantagem que o seguinte, depois que você faz uma parceria com ela, pode ser que você possa fechar outras parcerias e vender muitos produtos com essa pessoa. Vai ser uma parceria benéfica, tanto pro influenciador quanto pra você. Sendo que você investe pouco, não dá um bloqueio. Pode vender produtos que são de nichos que o Facebook não aceita. Suplementos, vitaminas, produtos pra cabelo, produtos pra quedas de cabelo. Sem ter que ficar fazendo uma filtragem louca lá no YouTube que eu já tentei, fiquei dois meses tentando. Por isso que eu fiquei louco com isso aqui. Tem esse módulo 4 aqui, que pra mim é uma das maiores partes, tá? Ali nas ferramentas, lógico, mas que assim, criando páginas, inserindo pixel, ele vai te ensinando tudo, tá? Se você não sabe nada, cara, ele vai te passar tudo o que você tem que fazer pra fazer da forma certa e não perder oportunidades, tá? Então assim, se você quer começar nesse negócio, ou já tá nesse negócio, se você quer crescer, quer ganhar dinheiro de verdade, eu acho que a melhor forma é você iniciar novas estratégias. Você começa uma estratégia, vai até masterizar ela, tá? Não abandona a estratégia, mas abre novas estratégias. Por quê? Porque através de novas estratégias você consegue atingir novos públicos de formas, de repente, que você não tinha pensado que podem ser mais eficazes, digamos assim, gastando menos, que possam resolver uma objeção sua. Tem muita gente que tem uma objeção que, cara, eu não quero aparecer. Sem aparecer, entendeu? O negócio vai te dar retorno ali só se relacionando com pessoas, entendeu? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like pra poder esse vídeo alcançar outras pessoas e ajudar mais pessoas também. Aqui no canal eu tenho outras estratégias diversas. Dá uma olhada no canal, pode ser que te ajude em alguns vídeos. E qualquer coisa deixa um comentário, tá bom? Que eu tento responder todos os comentários com um carinho. É isso aí, gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.